É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas são lientes Fica louco nesse joga pra gente Avalho assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Bumbum, bum-bum Vai trilha bom BOOM Autenticamente falando Vai pro pio rico Mas tá tipo com uma razinha É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente? As novinhas são lientes Fica loucone e se joga pra gente Eu falei assim pra ela A falei assim pra ela Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai mexe o bumbum Vem, desce o bumbum Vai mexe o bumbum Bem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vem com um bumbum E vem vem Vai treinar o bumbum Autenticamente falando Vai pro pioleto Mas tá tipo com Pro arrazi QueOS Deu Deu T publica Deu E aí, FIATS!